gente olha que bolo deliciosamente maravilhoso de gostoso bolo de banana que a janda fez vinte minutos né então ela vai ler aqui os ingredientes vou mostrar pra vocês e aqui depois eu coloco embaixo mas eu vou colocar aqui dê aqui os ingredientes por favor enquanto vou mostrar no bolo aqui bolo de banana com canela 3 bananas prata ou nanica maduras 1 xícara de chá de óleo 3 ovos 3 xícaras de chá ou 200 ml de farinha de rosca ou de outra farinha 2 xícaras de açúcar uma colher de sopa de canela uma colher de sopa de fermento em pó o modo de preparo é bater no liquidificador os ovos o óleo e as bananas depois que você bater coloque uma vasilha e nessa vasilha tem que colocar o resto dos ingredientes que são a farinha o açúcar a canela e o pó royal juntos todos os ingredientes e bata a mão por cinco minutos é importante que se bata na mão porque na batedeira não vai funcionar o tempo de de assar é de 20 a 30 minutos a forma você usa qual você desejar para o doce você vai fazer você vai cortar duas bananas em rodelas finas uma xícara de chá de açúcar meia xícara de chá de água quente modo modo de preparo faça um caramelo coloque um pouco de água quando derreter a calda coloque as bananas mexa até virar um doce de banana o bolo ficando pronto acrescente essa calda essa cobertura por cima do bolo é um bolo que fica uma delícia muito bom provei muito gostoso delicioso e aí